Música 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 Que é a sebra roxa? Que é a sebra roxa? Música Parou, parou! Amém, amém. Amém, Brasil, Brasil, Brasil. Amigo! Amigo! E o que você quer dizer? É a palavra que eu sei! Roberto, cara! Roberto, não! Magistar cidade de um novo velho, 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 reto, amante E só vai me dar a cenário Os bústitos brilhidos É o da palavra medistante Seu melhor, deixa aí, rodar! Ai, você me riu! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O chiquete O patrão no ar, não, não O Brasil de amor eterno Seja sim! O Marcos e o tempo O que você quer dizer? O que você quer dizer? Gente, fica aqui a charada disso Temos a execução A CIDADE NO BRASIL